O café colombiano fica no Bom Retiro com duas unidades, na Rua Correia de Melo e na Três Rios. Todo decorado com enfeites do país, o café tem um clima bem gostoso. A loja tem especiarias de vários países, como empanadas argentinas e colombianas, o pão de queijo e açaí brasileiros, doces gregos e coreanos. Além de comidas típicas de rua colombianas, como buñuelos e aborajados. As diferenças do nosso café e do colombiano são principalmente pela altitude e pela colheita manual, que seleciona melhor os grãos na Colômbia, além do solo vulcânico farto no país. Tudo isso contribui na qualidade do café. O café é realmente bom, forte e sai quentinho da máquina.